Abertura O que você pagou O que você sim Você deixou Abertura Então você Você primeiro Por que O que eu vou Vem de?? Igual a Deus Eu sou teu filho Glória a Deus Eu sou teu filho Aleluia! 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 Pergunta mais que mesmo onde está Deus Que tantas coisas novas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que vai ser A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tenha um profundo contigo Ele é contigo Porque Deus preparou o é bem maior Que irmão e que ele ouve Que venha na promessa de Jesus Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Que a promessa de Jesus Ele é contigo Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que muitas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que vai ser A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tenha um profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou o é bem maior O que Deus preparou o é bem maior Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo O que Deus preparou o é bem maior Ele é contigo O que Deus preparou o é bem maior Ele é contigo E ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Obrigado.